Bom dia pessoal, não reparem a minha cara inchada com meu nariz, estou na gripe danada, olha os meus olhos de gripada, mas está bem frio aqui, o clima mudou aqui e eu estou naquela gripe que fica só escorrendo o nariz, meus ganchos não podem me ver que eles viram barulheiros, mas hoje eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês, é uma horta que a gente está fazendo, eu já fui ali colocar comida para as galinhas gente olha o sol lá no fundo na plantação, que coisa mais linda, estou aqui na minha horta e quero mostrar aqui para vocês os meus canteiros, eu comecei a plantar hoje, ela é bem grande a gente cercou ela de tabofa como vocês estão vendo, bem rústico mesmo sabe, deixa eu mostrar aqui, aqui estão as sementes, que foi plantado e o meu canteiro que eu plantei foi esse, aquele ali foi o Edmilson já, tanto que ele é bem organizado que ele deixou os pacotinhos tudo aqui para identificar e eu plantei tudo na doida, mas está bom acredito que vai dar, a terra aqui é muito boa e assim que ela estiver, que estiver nascendo eu vou mostrando para vocês acompanhar, aqui está o Edmilson com a mão na terra, pessoal aqui a gente não usa luva não tá, é uma delícia pegar na terra, se vocês nunca tiveram essa experiência, o contato com a terra é muito bom, amor, fala oi aqui para o povo, toda vez eu tenho que pedir para tu falar, oi povo, tu está plantando o que aí, tomate, está plantando tomate nessas covinhas, o Nino está aqui ajudando a gente, fala oi Nino, oi povo, oi povo, vou estar aprendendo com o Edmilson, aqui embaixo, nossos pés de mandioca, que gracinha, esses pés de mandioca, eles já tem alguns dias que a gente plantou eles, por isso que eles estão assim bem maiores do que os outros e esses aqui são mais canteiros, vai ser uma horta enorme e ali é o pasto pessoal, ali está a cerca, porque tem que cercar por causa das galinhas e também a gente cercou o quintal todo com essa tela por causa da raposa que estava vindo aqui comer nossas galinhas e essas covinhas aqui vão ser todas aqui, a Kira, o Shani, não briga não amor, eles estão aqui brincando, sempre a gente vem para cá, eles vêm também para onde a gente está, eles estão e essas covinhas menores serão todos pés de tomate Gente, depois de três dias eu vim aqui mostrar para vocês, na verdade nasceram antes, só porque eu estava tão ansiosa, eu fiquei tão feliz Gente, é muito bom quando você planta uma coisa que você vê que ela nasceu, nossa, é um filho mesmo assim, é uma realização e eu fiquei muito feliz, muito, 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 está bem cedinho ainda aqui, está bem frio ainda e eu vim aqui mostrar para vocês a minha horta, já vim aqui mais cedo, já deu uma goada e estava esperando esquentar mais para eu vir aqui falar com vocês que está bem frio aqui, mas olha aqui para vocês verem os meus pés de alface Olha aí que gracinha, é bem meudinho ainda pessoal, mas está aí, olha, é uma fileira de alface, de couve, de tudo Eu plantei de tudo, que gracinha, gente eu fiquei tão feliz, aqui tem mais, olha aí mais São vários canteiros e é uma felicidade que não tem tamanho Olha, esse aqui é um pé de tomate, um futuro pésão de tomate que vai estar cheio de tomate aqui para a gente comer o dia todo Gente, agora eu vou mostrar aqui para vocês os intrusos que já vieram comigo, eu não posso vir para cá Eu saio no quintal, é uma turma que me segue, é uma loucura aqui, é sério E eu vim para cá, olha só, quem já está aqui querendo comer, as minhas mudas Eu vou ter que dar uma surra nesses pintos, olha lá Eles estão ali, ali tudo é canteiro E eles estão aqui fazendo o que? Comendo, ciscando e comendo Eu vou ter que pôr eles para fora agora Eles são os meus bebês E eles, eu entrei aqui, né, e eles entraram junto comigo, porque não me largam um minuto Pessoal, esse aqui é um pé de cupuaçu É uma fruta típica daqui Eu coloquei ele aqui, mas ele já está bem pegadinho, tá vendo aí? E ali é o meu pé de abacate Ele já deu abacate, ele é bem novo esse pé Pessoal, isso aqui é uma terapia que vocês não tem noção E agora eu vou estar aguando ali Gente, vocês não tem noção que delícia é mexer aqui Aguar, você vir aqui, olha, é muito bom É uma felicidade Eu não sei explicar para vocês Não dou conta de falar como é bom mexer com isso aqui Se você que é estressado, plante uma horta para você ver que terapia, que coisa maravilhosa E vocês vão me ver muito aqui ainda, porque quando tiver maior, vou mostrando para vocês E é isso, super beijo Ficam todos na paz Se você gostou, não esqueça de deixar aí seu curtir Um beijo para vocês, ótimo dia Olha lá como o dia está lindo E aí E aí E aí E aí E aí